Na valente terra nordestina Lampião, o cangaceiro O que mais impressiona no seu físico chocante São as mãos São terrificas, expressivas Revelando um temperamento, uma vida Sobre um leque de tendões enrijados Dançam-lhe arabescos escuros de veias turgidas Recobre-lhe as palmas uma crosta áspera E acinzentada como pele de batráquio Os dedos finos, ossos compridos Terminados em unhas córneas e pontiagudas Engressidas como esquimoses Ostentam inúmeros anéis falsos e verdadeiros Mãos ferozes, convulsivas Astuciosas, brutais e ávidas Parecem sempre febris Frementes Mimadas de estranha vida Como se cada músculo e cada nervo Estivessem a receber continuamente A hesitação de uma agulha elétrica Mas que possuem hábitos horrendos Paixões furiosas Se elevam no ar Traçando gestos de punhaladas De estrangulamentos de gorjas Na perna esquerda Cicatriz de bala Recebida nos sertões de Pernambuco Em embate com o Major Teófanes Que por sua vez Foi atingido por um tiro Que lhe rasgou na face larga Deformidade Não só ele Lampião Como todos os cabras Têm forte e almiscar Cheiro ativo e acentuado De rancho de cigano Por onde passam Deixa o ar impregnado Por longo tempo É uma mistura de sujeira De corpos E perfumes De variadas marcas Como quem sopa Cabelos e lenços Sátiro Dominado sempre De super sexualismo Demunciador De desequilíbrio Somático Evidente Tem um amante Famosa que o acompanha Maria Lideia De vinte e poucos anos Cabocla simpática Cabocla simpática De cabelos de um negror De quixaba madura Filha do velho Cazé E natural de Malhada da Caissara Município de Jeremoabo De tantos maus indivíduos A que temos conhecido Qual deles pode merecer de nós A pecha de bandido Unir somente em couro Todos dirão Lampião Sim Eu também o digo Este bípede Criatura inferior Ao tigre E a pantera Porque estes Lhe dão uma Egradilição Quanto ao sentimento Familiar É sem dúvida Alguma A vergonha E a humilhação De nossa própria Igual individualidade Lampião Não a negar Detentor de um coração Que se vulcaniza Num vesúvio De crimes É em verdade Um raro bandido Ele gera E se nutre De crimes De crimes De crimes Legenda Adriana Zanotto